Você é sempre antenado no que é diferente, não é? Então seja ousado e entre nessa! Promoção adesivos em potência máxima Doritos MTV Depore Doritos e fuße na embalagem São 30 adesivos alucinantes e cheios de atitude Pra você encontrar e deixar sua marca E se você achar o vale-prêmio, ganha camisetas MTV exclusivas Ou pra detonar de vez, incríveis aparelhos de som portáteis da Philips Promoção adesivos em potência máxima Doritos MTV Entre nesse ciclo e mexa-se pra ganhar!